Louvemos ao Senhor porque ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. Nós, católicos, gostamos de contar casos de santos. De santos antigos, a gente conta casos assim, inventando detalhes porque não se conhece, como dos mártires no começo do cristianismo. Se o santo é mais atual, contamos casos verídicos, mas aumentando um pouquinho os seus feitos e os seus sacrifícios. Eu vou falar hoje de um santo que se chamava João. Ele era boêmio porque nasceu na Boêmia, onde hoje existe a República Checa, na cidade de Tachbisto, na Morávia. Filho de família muito cristã, mas pobre, muito pobre. Nasceu no dia 26 de dezembro de 1751. Um dia depois foi batizado com o nome de João. Era o nono de doze irmãos. Seu pai se chamava Paulo e sua mãe Maria. Quando João tinha a idade de seis anos, seu pai faleceu. Sua mãe então colocou o crucifixo diante de ele, dos seus olhos e disse, de agora em diante, este é o seu pai. Procure não ofendê-lo. Desde pequeno, ele recebeu a instrução do seu paroco, que lhe ensinou até o latim, mas teve de procurar emprego logo para ajudar sua mãe a educar os irmãos mais novos. Virou padeiro, amassava o pão e rezava. Ou rezava amassando o pão. Mas o seu desejo mesmo era ser religioso. Doar sua vida numa congregação, consagrando-se a Deus. Encontrou lugar num mosteiro onde foi mandado para a cozinha, como padeiro e cozinheiro. Mas estava feliz. Não faltava nada. Queria dar testemunho do seu amor por Jesus e por Maria. Nos mosteiros daquele tempo, era costume trocar de nome quando se fazia profissão religiosa. E ele teve de escolher um nome. Escolheu ser Clemente. Mais tarde, por sua devoção à Nossa Senhora, começou a escrever o seu nome como Clemente Maria. Mas algo lhe faltava. Deixou então os monges e se fez peregrino, de cidade em cidade, de lugar em lugar, para saber o que Deus queria dele. Junto com um amigo que se chamava Tadeu, resolveu peregrinar até Roma. Dias e dias de viagem a pé, sem nada nos bolsos, rezando e falando pouco. Chegaram em Roma e passaram a noite numa hospedaria. Antes de dormir, fizeram um trato. Amanhã nós vamos assistir missa na igreja cujo sino tocar primeiro. E o sino tocou. Tocou justo na igreja dos padres redentoristas. Para lá eles foram. Feliz coincidência. Ou melhor, feliz providência de Deus. Por alguns anos, estudou teologia e depois saíram de Roma como padres e missionários redentoristas. Voltaram para sua terra, levando para além dos Alpes, a incumbência de propagar a congregação fundada por Santo Afonso de Ligório. Agora sim. Agora Clemente estava feliz. Completou os seus estudos na Universidade de Viena, tornando-se amigo dos jovens e dos sábios do seu tempo. Seu destino, porém, era bem outro. Deus já tinha posto em seu coração algo mais de acordo com as suas origens. O amor pelos mais abandonados. Como diziam as regras redentoristas, vivendo numa época de muitas divisões políticas, sobretudo na Polônia, dedicou seus primeiros anos como sacerdote numa igreja na periferia de Varsóvia. Sua igreja foi se transformando aos poucos num verdadeiro campo de missão. Eu tive alegria de conhecer essa igreja que era dedicada a São Beno. Sua primeira tristeza foi o grande número de crianças órfãos. Dizem que ele atravessava o rio, remando uma canoa para trazer os órfãos que estavam do outro lado da margem, abandonados. Ah, e dizem também que quando faltava o pão na mesa das crianças, ele batia na porta do sagrado, chamando a atenção de Jesus. E o tempo foi passando. As revoluções provocadas pelo iluminismo religioso e pelo governo do rei Francisco José, provocaram situações críticas, como o fato dele ser preso e expulso de Varsóvia. Mas continuou sua missão na igreja dos redentoristas, em Viena, na Áustria. Ele era simples, mas de muita cultura. Sabia viver entre os estudiosos do seu tempo, ao mesmo tempo em que fazia crescer dia a dia muitas vocações religiosas, pelo seu bom exemplo de santidade. De tal modo que a congregação de Santo Afonso, da qual ele era o superior para além dos Alpes, anos, cresceu em número e em graça. E se espalhou por todo o norte da Europa e depois para o Brasil. Você gostaria de saber o sobrenome do santo? Era Hofbauer. Sobrenome do seu pai. Clemente Maria Hofbauer. São Clemente Maria Hofbauer. Neste ano, precisamente no dia 15 de março, nós estamos comemorando os 200 anos da sua morte. 15 de março de 1820. São Clemente Maria Hofbauer. Neste ano, precisamente no dia 15 de março, nós estamos comemorando os 200 anos da sua morte. 15 de março, nós estamos comemorando os 200 anos da sua morte. 15 de março, nós estamos comemorando os 200 anos da sua morte. 15 de março, nós estamos comemorando os 200 anos da sua morte. Com humildade entraste num mosteiro Como se fosse espadeiro e cozinheiro Mas Deus queria outra coisa de seu santo Queria ver-te derramar suor e pranto Queria ver o teu fervor Queria dar-te mais amor Queria ver o teu fervor Queria dar-te mais amor São Clemente, Maria, Rolf e Maué Eu quero estar, se Deus quiser Lá onde estás, no céu Eu quero estar, se Deus quiser Lá onde estás, no céu Com a ideia de ser um peregrino Chegaste a Roma em busca de um destino E teu futuro bem depressa o encontraste Realizando numa frase o que buscaste Redentorista eu quero ser Redentorista até morrer Redentorista eu quero ser Redentorista até morrer São Clemente, Maria, Rolf e Maué Eu quero estar, se Deus quiser Lá onde estás, no céu Eu quero estar, se Deus quiser Lá onde estás, no céu Se eu consigo falar assim contigo É que estás vivo no coração de Deus Se uma graça agora eu digo Que preciso É a certeza de ganhar o mesmo céu Redentorista eu quero ser Redentorista até morrer 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 Redentorista até morrer Redentorista até morrer Legenda Adriana Zanotto